Se a VP não banir a Winter Wyvern, a EG pode pegar a Wyvern, não, foi banida porque a Wyvern ajudava a TA no meio e daí Shaker ia pra off com o Universe E é só por esse fator mesmo, porque é o herói que tem a maior facilidade pra ajudar o mid da equipe da EG, porque pensando na teamfight Winter Wyvern não ia fazer muita coisa Pensando nessa lane phase, eles não querem dar o conforto de jeito nenhum pra EG Então Wyvern banida pra garantir a lane do Shadow Fiend Enquanto EG, meus caros, pra off do Universe o que, Beast Master? Ou vocês vão deixar o Shaker e pegar aqui suporte um Shadow Shaman pra mais controle aqui pra EG? Fica aí Consegue ajudar a mid ali Os do meta foram É Não tinha Não tinha muita opção pra equipe da EG De suporte ali pra ajudar o Sumail Então vai ser um Bounty Hunter É meio facilmente controlado ali, né Com Sentinela reveladora Ver se a equipe da VP consegue ganhar essa batalha Eu acho que mostraram em todos os outros jogos que eles estão bem cientes de onde a equipe de adversária tá posicionando todas as sentinelas BH Shaker não faz nada contra a Droll Visagem, né Então Shaker essa é uma off perdida pra ele Só só a Droll na verdade Visagem ainda mais que ela frio realmente Se ele der um passinho pra frente ele vai morrer Então vai ser uma lane difícil Enquanto isso Bounty Hunter Agora sim a Templar Assassin tem alguém pra ajudar ela né pra parar o Shadow Fiend Acredito que esse seja o papel dele Enquanto Você acha que Dazzle vai ajudar o Shaker ou vai zonear o Phobos Acho que tem que zonear o Phobos né pra garantir o farm do Artezen Tem só que Nossa se a VP colocar uma Fênix agora rapaz fica assustador todas as lanes 5 heróis de longo alcance e a Fênix vira muito bem contra Dazzle O negócio da Fênix é que ela é arriscada né porque a primeira supernova nunca o primeiro nível supernova não é muito bom Até Templar Assassin em giro só os dois já conseguem levar fácil o ovo mas o espírito de fogo realmente seria devastador aqui pra equipe da EG Tem uma opção legal você já viu o Fênix uma, duas vezes nesse torneio o DKFo já jogou uma vez regaçou fez urnamidas chivas muito rápido e Slardar ah tá banido primeiro ban tá banido bom eles precisam talvez de algum controle porque eles não tem stun nenhum também eles tem os familiares do Visage e controle foi o que ganhou pra isso o último jogo deles tá aí o stun Ogro Off tá de sacanagem com minha cara tá vendo minha cara parece palhaço pra ver um Ogro Off o que é isso é Ogro Visage Dual é Ogro Visage Dual só pode Ogro também é muito forte contra TA sim incendiar é incendiar é cruel 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 e outra sede de sangue né vai bufar o SF pra ele ficar fraquinho é interessante cara eu lembro do seu Ogro do Pub e já mandam se divirta o Liu não have fun com esse Ogro olha vai ser a Drowla avançada pelo que parece eles vão fazer nossa sabe que tá que eu tô acreditando e talvez o DK Phobos vá fazer papel de suporte nessa partida e eles vão deixar o Liu como core farmando o Visage você acha? pode ser também porque o DK Phobos ele comprou um galo pra dar a chance pro Liu sair cheio de item olha o Liu ali com dois anéis de proteção nossa é Ogro suporte do Phobos e o Liu vai fazer o Visage na recuada com uma trilane Draw Ranger Phobos comprou Sentry nossa é o Phobos suporte cara enquanto o God vai fazer seu Shadow Fiend quem ajuda o God no início? FNG porque botando a Drow na avançada ou o Phobos com incendiar pode ser também já tá com incendiar o que vai acontecer é FNG é o toque arrepiante ali pra dar esses primeiros ataques o Silent vai pro meio calma não o Silent vai embaixo eles vão fazer uma dual ali de AA e draw de K-Pobos ajudando o mid pelo menos nos níveis iniciais e depois partir o andar pelo mapa é e tem um Visage Visage contra Shaker também é ruim pro Shaker é easy pro Liu bom já tem uma Sentry ali no meio o Malte já tá com sua Sentry seu Tango já uma Sentry só Ogro tem outra pronto pra responder incendiar na Templar Assassin adeus refração de novo ninguém pra ajudar a Templar Assassin lá embaixo FNG toque venenoso vou conseguir matar o Doné alto muito alto pra cima dele mais um ataque de Kada e Fear com o First Blood já esse é o problema essa line é frágil essa dupla aqui e mentira que a Sentry não pegou deles a Sentry não se viram não pegou mas de qualquer forma é o Force Blood pro Fear Bounty Hunter com a FB conseguem matar sem o Ogro ali pra proteger fica difícil é uma uma dual muito, muito frágil é, mas tem um negócio interessante se a equipe da VP pelo menos conseguir forçar com que o Fear fique lá embaixo é um Bounty Hunter que no meta atual aliás faz um tempo já ele é ótimo pra roaming ótimo pra atrapalhar o mid e você ter que deixar ele numa trilane pode ser que a equipe da VP consiga garantir duas lanes com isso bobos é 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 total 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 o a vantagem aqui do do SF não é tão grande é quem formar melhor quem negar melhor quem for batendo com o tempo porque até tem o dano pra se manter e olha o Fear tá indo ali pro meio já não vocês conseguem botar pra cima do artise artise do artise no meio tempo o Fear aparece não tem center tá sendo visto enquanto lá embaixo eles conseguem roubar a wave do giro na cima visagem 8x7 não tá com uma vantagem tão grande assim não ele não tem tanto bom ele tem que ter um daninho bom ainda mais com a aura da draw ranger dando o que 12 6 de dano a mais e olha bounty hunter esperando aqui o galo galo tem lá pra baixo no entanto ele tá fazendo a maior volta o god viu ele rotacionando sabe que o Fear tá esperando sim fogos no entanto vai pro meio pegar essa experiência no meio tempo já vai direto incendiar pra cima do sumeio tentar atrapalhar ele o máximo possível já tira refração faz nega na cara dele porque ogro é quebrado mas tá formando bem enquanto vai lá pra cima tem outra centra lá em cima então o lew já sabe que o mount entra está ali sargent lá embaixo atilharia vai ter tudo pesado toque venenoso fng dividiu o dano mas o ataque consegue matar fng vai ser o próximo trocando quartilhos debaixo da torre consegue matar os dois membros da vp agora eg muito bem jogado jogo diferente jogo diferente pelo visto né o early game pelo menos indo muito melhor tá perdendo uma lane claramente a equipe da vp é e as outras duas não tá tão na frente ainda não e olha agora lá em cima fear vamos virar em cima dele poder virar direto no universe que eles tinham visão né deixa ele virar em cima do fear e ele vai embora agora ainda mais que acabou a centro lá em cima de olho no leon nível 4 pra esse visage eles fizeram a rotação completa fear trocando com o leon exatamente muito bom pra ele fazer isso e eg tá formando melhor a artista tá formando bem o shaker tá formando muito bem em geral lanes ganhas aqui pela pela eg pelo que parece não sim o early game deles tá muito bom o fear apesar de não ter matado tanto ele já tá level 2 já posiciona aquela sentinela observadora viu que o dk fogo estava tentando estacar ali pro god pelo menos já sabem ali de o timing que ele pode rotacionar pra tentar pegar isso e o fear vai pra cima do fng pé frio aproveita mais uma vez ali invisibilidade consegue dar uma dança vai bater de novo ginada volta daqui a 5 segundos bater uma vez não não vai conseguir aproveitar essa ginada eita nível 3 não nível 2 somente o outro leon continua puxando ali do lado o fogo agora vai pra off com o ogro mesmo então a brincadeira do ogro não dando muito certo até o momento se bem que agora você tem uma draw ranger formando na recuada tranquilo então agora sim a vida do universe vai ficar chata só que eles armaram um early game tão bom pro giro já tá 1 barra 0 barra 2 nível 5 que os suportes podem ir lá pra cima atrapalhar a draw ranger e quem sabe até matar com o earth shaker de bobeira dá pra levar de novo muito frágil essa menina é que o leo agora ele voltou pra posição de suporte ali de novo então agora tá dando proteção proteção pro silent não é tão fácil assim você dar dive num visit sim shaker bota serena da alma tem seu kit de sustain completo já fear bounty hunter dando visão parando os stacks tentando ser o mais chato possível nesse jogo fofo pegando experiência lá embaixo livre uma vez na lenda vai pegar nível 4 e de novo templar sassi aproveitando os stacks atrás dela tá farmando bem tá crescendo bem tá indo ó foi pra jungle já então fez essa rotação e artizy também chegou pra ali nível 6 lançamento aéreo ele falou beleza eu quero brigar quero trocar quero aproveitar pra abrir essa vantagem God tá avançando no meio artizy lançamento aéreo em cima dele vai pegar o primeiro missão mas o segundo nem tanto pega só no fng então smoke gan que não dá tão certo enquanto o sumeio continua na jungle farmando farmando vale um pouquinho menos do que o farmando shadowfind mas ainda assim tá valendo eles tentaram eles tentaram pegar os stacks da equipe da vp mas a vp fez muito rápido aí a sentinel observadora viu que só tinha um campo não quis perder o tempo tentou uma rotação tava acabando mesmo o tempo da fumaça então foi pra cima e agora volta pro farm universe calafrio em cima dele fear tá do lado foi silenciado universe selecionando pra matar as posições de almas nível 2 pode levar mais um ataque perseguindo ainda silent batida com ante mas é o suficiente pra matar o silent e fear consegue levar ele artizy chega agora pra levar o liu também precisa de controle familiares summonados fear vai ter que sair enquanto isso visage consegue sonar o artizy lançamento aéreo bateu e matou no limite muito bem jogado pelo artizy e a batida é coente do fear ali o silent foi muito pra frente pra bater batida é coente do universe desculpa do universe eles resolveram mudar no jogo 3 isso fear conseguem matar vão mataram o altrenter cai visage consegue levar então jogo equilibrado é um visage que começou ali farmando no top agora voltou a ser suporte tá level 6 na verdade essa composição da equipe da vp são 3 suportes ali protegendo 2 cores fortíssimos então foi até inteligente essa lane phase um pouquinho quebrada um pouquinho estranha deles a vantagem ainda é da equipe da eeg mas aquele sentimento de a virtus pro ainda tá dentro do controle deles porque eles vão ter uma line bem forte daqui a pouco o fogo pegou nível 6 esqueceram o ogro lá na off ele farmou pegou nível 6 tirou ali um itemzinho ou outro terminou sua bota então não tem regen de mana ainda mas tá de botinha pronta voo incendiar pra ele interessante incendiar que no fim das contas dá mais dano do que o rajada de fogo assim é bem melhor a rajada de fogo foi muito nerfada e atornamento da escala tem gente que coloca as vezes só um ponto na rajada de fogo maximiza incendiar e já começa a colocar ponto até na sede de sangue lá embaixo FNG vai ser iniciado incendiar no sul meio já tira ele dali enquanto o fear só de olho no god não vai chegar ninguém pra ajudar ninguém pra influenciar mas ele vai pegando experiência ainda tá nível 4 já liu estourou o smoke ele sabe que tá por ali pegou tem visão fear vai dar tp saiu deu tp foi embora no cantinho no cantinho evitando o time adversário draw ranger recuperando a experiência já alcançou o ortee 1 barra 2 mas alcançou esse giro que tá muito tempo girando pelo mapa a noção da equipe da vp quando você tá jogando com bounty hunter uma coisa que é muito importante é ficar de olho na experiência que você tá ganhando a cada creep neutro que mata fear tá morto no meio sumeio vai ser iniciado incendiar já foi gasto o fear tá do lado vão querer estunar estunou tem ruína pra matar consegue levar essa posição de alma sumeio tá morto shadowfiend garante com duas ruínas então eles matam o fim de dia lá embaixo mas matar o sumeio no meio é muito mais importante fica uma troca favorável pra eles aí bastante ouro aí pro visagem não foi ouro pro ogro no entanto por alguma razão coitado ele ele estunou né porque que ele não participou da brincadeira não sei do lado olha o universe encontrado o Leo vai pra cima dele não tem mana pra sua posição de almas ele teve que sumonar outros familiares pra ter o controle etc e eu vou perdendo nisso fear nível 4 vai querer brigar no meio tem muito que ele possa fazer e o universo no entanto pode armar alguma coisa vai estourar a armadilha ginada também batida ecoante controlou mas e agora vou tentar sair incendiar bateu é bastante dano uma ruína e ainda matou ogro consegue levar agora ele ganhou ouro comprou alguma coisa ali o shaker não ogro que tá com o anel da alma tá aí a mana dele mas a torre de baixo ppd vai levar isso aqui é dazzle splitter famoso dazzle splitter do ppd eu posso dizer uma coisa a draw ranger nesse meio tempo tá só farmando farm a mato muito fácil draw e agora com o elmo dominador ainda completo sim a única coisa do incendiar que é meio sem graça é a interação com ult né porque aumenta a área dele você não estaca vários incendiários numa mesma pessoa nossa mas você pega todo mundo sabe aquele creep que tava tranquilo lá do lado ele também é afetado pelo negócio mas imagina cara se estacasse tipo quatro incendiários se estacasse o slow e eu dano nem você ia quebrar não imagina eles vão tentar trocar por roxã ou farm do sumeio parece que sim eles tem noção tem é vão trocar por roxã ou o ancestral beleza leva o ancestral e a gente leva o roxã e é isso meio eles já tem medalhão no liu é eles vão levar e cai rápido até o roxã cai se o silent bater eles levam rápido muito muito rápido é vão levar não o ancestral ficou eles não querem brigar repetido lá em cima tirando visão 100% até o momento sai de artesia na frente vai ser stunado não só incendiar vão conseguir levar é lançamento aéreo não chega a tempo não conseguem brigar isso aqui força procurando o stanley precisa de visão no entanto ele não tem ainda artesia na frente agora sim foi pego vão conseguir matar ele tentando fugir ruína artesia meio que sozinho exposição de almas perseguindo consegue levar posicionamento agora o controle eterno ali em encheção de saco do ogro o que ele é isso porque não teve nenhum multicast e eles ainda vão roubar eles tem visão ali do sumeio exato vão roubar o stack ainda ou seja o golpe é muito pior do que a gente imaginava o side o side está tentando levar essa T1 ele poderia simplesmente roubar isso aqui também ele está ali embaixo dá para ele brigar do low ground nossa ainda vão roubar os maiores ou seja o golpe é ainda maior para eles é ainda pior né meio que foi para blink então ainda não tem dano para conseguir matar a equipe da VP e é engraçado isso porque ele vai tentar pular em cima do silent para matar ele mas a quantidade de gente que tem ali do lado para controlar fogos jogam incendiar dá uma rajada de fogo tem passaralhos tem tudo é que o shaker está quase de blink também então deve ser para combar os dois com a blink do universe pode mudar um pouco a team fight mas ele ainda falta 1600 de ouro ah não falta muito falta ali 700 de ouro para ele pesouro no meio isso no meio incendiar pegou não brincou um gold level para baixo para formar silent bem avançado será que esse jogo ele vai sanjiasha de novo ou vai direto para bkb né eu acho que ele deve ah é eu ia falar que eu acho que ele deve fazer a sanjiasha mesmo com gyrocopter e earth shaker do outro lado VP todo mundo um rolê aqui pelo mapa é um rolezito básico vamos tentar pegar o senhor artoso não vão chegar a tempo eles vão matar o god lá embaixo vão sim fear por trás te pedir também artise chegou vai tentar virar alguma coisa tem shuriki ainda para parar mecas é utilizada e está morto mas sumeio caiu lá em cima lançamento aéreo errou o primeiro stone e o universo tenta virar ruína não vai adiantar de muita coisa fica um por um como que o sumeio morreu lá em cima se ele sabia que estava todo mundo por ali ou ele não viu a galera indo gankar o artismo criou criou espaço para matar o god não criou espaço para matar o god não porque foi muito ouro para a equipe da eg tudo bem o sumeio fica triste mas conseguiram tirar o aegis e matar o god isso daí é é bom acaba sendo bem melhor para a equipe da eg isso tem isso tem razão mil de ouro 2 mil experiência enquanto o fear encontrou o leo não vai fazer nada qual que eu tenho o timing de uma gema para a vp o que para eles provavelmente devem comprar a gema depois que o leo fechar a agonins ou quem sabe até antes disso depende se eles conseguirem uma boa teamfight o fng tirar uma grana mínimo tirar a bota dele e depois comprar uma gema se não até lá vai ser areia da revelação sumeio lá embaixo artese tentando fugir explosão de gelo em cima dele está morto tem visão mais um ataque consegue levar silent mata eu tinha até esquecido que tinha uma A nesse jogo mas finalmente aparece explosão de gelo dele então eles matam o giro isso não ajuda muito a causa da eg e é uma kill casual assim chegou uma draw foi lá bateu e matou o artese já foi pego diversas vezes nesse campeonato da mesma maneira farmando longe da sua equipe está lembrando alguém do cenário brasileiro aposentado aposentado BR eu do aposentado bom lá embaixo draw ranger consegue levar a torre enquanto isso torre de cima vai ser levada pela EG vão destruir isso daqui último ataque isso meio consegue levar mas olha o push lá embaixo tem que lembrar é um push de draw ranger ela não está ali mas ela vai ativar a aura e aí os familiares vão destruir comer essa torre ativou não está aguardando para team fight inteligente vai ela mesmo bater na torre universe tem blink tem blink pensou em iniciar que é para cima ali um no caminho explosão de gelo pegou para pedir vai para cima dele passando lá atrás universe separado também tentando sair exposição de alma impedir vai quebrar universe tenta entrar meccans é gastar tizi está formando o que aqui na frente vai ter que recuar dali mata o ppd que estava fora de posição e bkb chegando para o god ele foi pkb direto só então é build de item para ganhar o jogo ele não está de brincadeira não o entregador no meio das árvores foi embora e agora tem gema no ar está aí a gema então você queria um momento propício para isso achar ele acabou comprando achei que ele fosse pelo menos terminar uma bota mas não que bota que nada está tranquilo coloca a gema no wizard se quiser apesar de que não tem espaço a gente vai ficar com ele mas ele fica mais recuado para não ser explodido para um shaker ou algo do tipo silent buffado parou para um pontilho na saída de sangue ele está no entanto em um ângulo meio estranho tipo agora vai ser iniciado lançamento aéreo para cima dele consegue matar rajada de vento tentando recuar o último adversário não vai conseguir o god vai para cima eles dão visão explosão de gelo para o lado errado o hack das almas não bate ninguém mas ele continua perseguindo o meu multicast para cima dele tentando fugir vai ter um stun familiar pegou ali em dois fomos zoneado universe 8 para teamfight sumeio também liu tentam matar ele está marcado rastreado vai ser eliminado fomos também no canto é morto ppd vai cair ainda familiares não tentando para matar god sendo perseguido ainda fear controlando isso agora armadilha do sumeio fng vai dar no pé e vão conseguir matar mais um linda teamfight para e g limpa vp tudo de rastreio que posicionamento muito bizarro do silent agora horrível horrível é ele ficou e eu acho que ele desistiu da sanji yasha dele ali comprou só a yasha e já começou a fazer a bkb gráfico de ouro vira todo para a g agora experiência também a g aproveitar muito bem o universo principalmente foi ali e falou cara o cara está fora de posição mata ele é ele ficar ali não teria problema se tivesse pelo menos um suporte do lado dele mas estava todo mundo do lado esquerdo ali da moto do meio tinha que ter um cajado de força junto com ele para fazer aquilo ali alguma coisa para tirar ele daquela posição caso ele fosse pego ou uma Aegis né ou uma Aegis e tem que lembrar perder a Ardorau logo no início da teamfight não é só perder o o que ela bate mas é perder a aura para todo mundo principalmente para o Visage é, está somando quanto? 54 de dano é muito dano para todo mundo e agora desoladora na Templar Assassin a galera começa a sumir muito mais rápido dá para EG recuperar bom, recuperar mas dominar o jogo daqui para frente não é nem recuperar é dominar é PNG mas olha a gema no chão e o Universe garante isso de volta e nossa é sensacional mais uma grande vitória para EG era uma vez um AA passeando pelo mapa ele com gema viu a armadilha e mesmo assim continuou o caminho para pegar uma runa ele pegou uma runa do que? nossa uma runa de recompensa que valeu a pena recompensou ele direito acho que não e agora Fear no caminho God está por ali também Fear dando visão ele se sente tranquilo agora se sente tranquilo EG começa a gostar um pouquinho do jogo VP é a primeira vez que eles ficam mal depois dos 20 minutos nem é que eles tomam um golpe pesado desses tão tarde no jogo de certa forma então vamos ver se a EG se aproveita disso para tentar executar nessas teamfights de mid-game se eles conseguem executar nessas teamfights de mid-game ele vai levar vantagem é Silent God ainda tão bem tem BKB que é muito forte contra a teamfights da da EG só que sem ter a visão do Fear e tendo sempre pelo menos um rastreado na equipe da VP é difícil eles conseguirem se posicionar contra a equipe da EG e facilita a iniciação do Universe esse é o mais importante a batida ecoante não dá tempo de você acionar a BKB e o God vai rastreado lá para o Rocham é sem vergonha mesmo sem vergonha estão levando sumei o Levator de cima é, levou uma T2 eles trocaram isso aqui por T2 quando é de ímpeto no lugar vai ficar para eles Rocham é para eles VP garante esse objetivo enquanto isso Arteezy vai embora é esperar a BKB agora do Silent para eles irem para o próximo push tá com uma gema ele tá avançado tá morto iniciado por todo mundo Lil sumiu em mecas no Fear BKB agora para o Silent vai trazer e o Oro como é que tá indo para a EG ainda experiência zerada mas o Oro tá indo para eles é uma vantagem boa boa não é tão grande assim no entanto é uma teamfight provavelmente bem equilibrada Arteezy se eu tô chegando ali para brigar não vai conseguir não tem mais nenhuma carga no tambor né para dar aquela velocidade extra enquanto esses familiares eu tô disponível esses familiares é metade do Visage tá tudo certo do lado Arteezy vira no God joga o lançamento aéreo e o universamento tá lá em cima vou encontrar o Fear tá invisível e tem uma Sentra linda deles vamos botar uma Sentinela que vai ser removida pelo Fear assim que ele tiver espaço com o Silent farmando lá embaixo o PPD tá level 11 já ó cara ó o Split ajudando bastante ele ult level 2 ele que tá gastando na maioria das vezes ofensivo em cima da equipe da VP e a VP forçar a Teamfight com nossa com o ult do Dezzle é amplificar demais o dano do Arteezy e do Sumail sim PNG leu Agonis com metade dor até agora meia Agonis comprada pra ele God parece saindo pra não sei se volta pra Sanji acho que adianta uma Manta pra poder puxar um pouco mais acredito que seja Manta pra ele talvez Manta até pra Draw Ranger mas agora Teamfight no meu lançamento era gasto explosão de gelo pra pegar o Universe não vai se encontrar dessa vez Arteezy ele não tem PKB uuuh se pegasse o Silent numa flash de gelo eu acho que é nível 4 no caso eles tão andando de Sentry tão andando de Sentry tem 3 na mão Silent vai lá pra baixo e PPD tá do lado Arteezy vai dar o TP e vai vazar Silent tá longe pra se puxar hein tá muito muito longe God tem a Aegis mas é um 4x5 se eles terem que comprar isso aqui Universe na frente procurando alguém olha essa Sentinela aqui é pra justamente fazer isso eles fingem que vão puxar bota a Sentinela e espera alguém rotacionar por aqui eles tem uma em cima também? eles tem uma em cima também mas eles não tem Sentry então eles não sabem que o Fear já tá lá dando visão Liu Templar Assassin nega até 2 do meio enquanto o Draw Ranger se juntou a sua equipe fica um momento tenso pelos dois lados quem iniciar primeiro provavelmente vai ganhar essa Teamfight VP principalmente se conseguir iniciar com as BKBs num bom lugar é muito fácil derrubar toda a equipe DG mas Universe pode ser e vai ser provavelmente a chave disso tudo então fica aí a dúvida naquele momento um pouquinho mais tenso do jogo quem consegue iniciar melhor o Templar Assassin a única nível 16 do jogo vão tentar levar T2 agora vai cair mais um objetivo fácil pra VP muito rápido pra levar no meio Arteezy vai levar uma torre também ele também não tá puxando o fraco não vão tentar entrar Universe de olho manta completa do God vai ativar fissura ele quer perder o fogo do outro lado é o que ele faz Fear sumiu pra cima dele cancela a Blink vai ali o Leo pra cancelar e Universe vai entrar eles querem tirar o Aedes não querem gastar nada não querem gastar batida ecoante nem nada é só pra forçar mesmo bate o míssil Fear marx lançamento aéreo e agora LG tá morto sumiu de PKB ligado Arteezy também tentando trocar FDG vai ser eliminado o fogo tentando recuar Silent de PKB também tentando se manter por ali God vai longe rec das almas sumiu recua Silent muito dano em cima dele tá marcado e tá morto God tenta trocar ele não consegue Universe Batida ecoante de volta pra cima da equipe da VP consegue armar tudo isso enquanto God tenta trocar não vai conseguir tempo era Assassin consegue matar o Shadow Feed e EG encaitando muito bem a equipe da VP Fobos matou agora o Arteezy mas opa não ele deu o TP consegue sair dali é troca de 4 por 1 a favor da EG muito bem obrigado eles iniciaram com as PKBs primeiro eles foram pra cima com essas ferramentas e forçaram muita coisa da VP o foco do Sumail foi muito muito bom lá atrás do Aceite Apparition que ele tava um pouquinho mais pra frente talvez e conseguiu eliminar logo de início da teamfight e Universe também esperando o momento certo entrou com a batida com Ant e conseguiu encaixar essa teamfight a vantagem aumenta bastante 7500 de ouro 5 mil de experiência pra EG e finalmente de novo a equipe da VP tá com um jogo mediano pra ruim depois dos 20 minutos e EG tá conseguindo se manter tá conseguindo abrir uma boa vantagem quem sabe levar um joguinho nessa série bom tá encaminhando porque efeito Bounty Hunter tá funcionando muito bem agora pra eles a Meccans do Fear nossa ajudou demais o Universe porque era Silent e eu acho que o Visage ou o Lil estavam focando ele na teamfight mas a Arteezy do lado da Draw Ranger então diminuiu demais o dano já do Silent e a Meccans ainda curou no final ele conseguiu utilizar o Cajado da Força acabou o BKB voltou foi perfeito agora o tanto né que a equipe da VP controlou a EG no jogo 1 e 2 agora eles estão devolvendo ali na mesma moeda sumiu vai contra a FNG mata 1 2 3 tchau explosão de gelo pegou o Flat de Gelo também mas chega o Universe agora vai conseguir combar o controle pra cima dele pelo visto sim ele liga a BKB o Universe tenta sair ele não vai conseguir vão matar com a Varasa chega tempo sim Artesia agora de PKB também lança metadeira pra cima do Silent tanto obrigado e quem Fomos vai sair Universe pra recuar vai ser morto o Fomos nem precisa pra matar Fear é o próximo God vira em cima dele consegue levar mas Sumerio também consegue a troca Artesia no canto vai ser eliminado mas não antes de levar o Silent Sumerio continua e quem Fomos não vai conseguir levar a visagem da UTP é 3x3 Artesia ainda mata o Silent antes de cair garantindo uma vantagem maior para a sua equipe e acabou ficando com a Gema no final das contas Gema tá na base acho tá na base da equipe da EG eu achei que o Fear tava não a Gema caiu no chão a não ser que eles mandaram entregador nossa já voltou muito rápido alguém pegou deu TP pra base agora confesso que eu não vi mas enfim bom força a equipe da VP a comprar outra Gema e essa teamfight no final das contas acaba sendo mais ou menos elas por elas porque o Fear caiu cedo então não foram tantas mortes assim de abate é de rastreio mas estão segurando ainda o Silent o God continua farmando mas o Silent diminuiu um pouquinho o ritmo e o Silent ainda não tem o level 16 pegando o level 16 aumenta mais o dano da VP e o Universe foi visto consegue virar eles tem visão explosão de gelo vai pegar nossa voou reto por causa do stun foi longe foi longe foi longe foi longe esse é um jogo talvez para o Silent fazer até uma blink só tem um cajado da força pelo DK Phobos ele não pode ficar perto da equipe da EG se anularem o dano dele se anular o ult cai muito o potencial da VP na teamfight ele tem que ter certeza que vai conseguir ficar longe enquanto sumendo para Cristales build de dano build normal para lidar com a Templar Assassin eles nossa sério já? ele está rico o que essa Agniss vai pedir nesse jogo? ele tem 96 finalizações saiu até agora o seto de Agniss do Liu ele tem um brasão solar completo que já vai ajudar bastante mas ainda não tem o terceiro passaralho 2.100 de ouro no Balthunter também não ficaria só para jogar uma blink do Fear para mobilidade Silent parece que está indo para a Manta mesmo ele que está parado no tempo faz algumas teamfights já e eles vão tentar o Rocham tem armadilha não dá tem armadilha ali armadilha que não aparece na tela agora sim e tem sentinela também acho que eles vão tirar sentinela é familiar ali batendo uma vez por ano onda de invisibilidade na frente tira armadilha e vão fazer FNG invisível sumeio para cima dele consegue virar esposo de jão não bate em nada FNG está morto pose vai ser o próximo tenta fazer alguma coisa vai estudar quem? isso no Universe Multicast mas Silent sendo perseguido é muito dando para cima dele God também na frente Reck das Almas vai virar não faz absolutamente nada enquanto o Artee brigando com 2 ele vai se mantendo chega o sumeio consegue matar Sage Liu não tem para onde ir também eliminado o divino sumeio com a Templar Assassin VP perde 4 e EG vai levar esse Rocham perdem a gema de novo caiu agora Fear já recuperou não tem gema por um bom tempo a equipe da VP e essa teamfight pode ter definido a partida sim de novo uma teamfight muito boa a Artee está conseguindo entrar na briga e você vê ele encosta na Draw Ranger e troca tapa a tapa porque a draw não ganha o DLT acaba bem ligado ela não ganha de forma alguma ainda mais agora que ele está com um patrimônio maior e com dano e eles quiseram brigar no Rocham ali contra a Jaro Copter e Earth Shaker não dá é o Earth Shaker do Universe ele mostrou no TI o que é capaz naquela região sim do meio para cima do Phobos primeiro hit tire a armadura dele explosão de gelo dessa vez vai acertar pelo FNG que está meio fora com esse A nesse jogo de novo é a primeira vez que a VP fez uma line com um pouquinho menos de controle tem o ogro mas ele não está conseguindo se encaixar muito bem na teamfight então a EG está se aproveitando dessa falta para simplesmente ir atropelando e estão utilizando isso muito, muito bem o negócio da equipe da VP foi que dessa vez eles não respeitaram a line da EG e acreditaram que iam conseguir dar um outplay mesmo em situação desfavorável mas não aconteceu foram ali foram as duas brigas do Rocham a equipe da VP perdeu mesmo local eu nem sei se eles estariam nessa partida se não fosse pelo bounty hunter é porque tem muito teamfight que foi troca que o BH deu esse edge deu essa vantagem e o rastreio está dando visão da equipe da VP e velocidade dá visão e dá velocidade de movimento para a EG que é muito mais importante facilita muito para chegar na draw o Arteezy fica muito mais presente nas teamfights facilita a iniciação do universe durante a teamfight o rastreio está ajudando demais nesse ponto e daí claro o dinheiro está sendo nossa muito bem aproveitado por todo mundo principalmente pelo PPD MKB agora para o giro Silent sozinho na frente ele vai ser iniciado ele vai ser visto ele está morto PKB ligado consegue sair sumeio ainda quer brigar incendiar para cima dos dois estão tentando pegar o Silent PPD do lado o Junior vai chegar a fissura daqui a 7 segundos ele tem blink também daqui a 1 vai iniciar com a batida decoante blinkou iniciou pegou Silent está morto o Liu vai ser o próximo conseguem as duas kills muito rápido até que a lane de baixo não está próximo da base senão eles provavelmente chamariam GG aqui para o DPP o God não tem TP eles não conseguem chegar no God ali passou por mais uma armadilha tem cajado e blink aqui para o Shaker aquele Shaker está indo o Shaker está indo para o Moctarine Moctarine bonito mais teamfights mais controle mais instâncias God ainda não tem TP tem sim mas e agora Galo foi morto God BKB ligada vai tentar fugir TP daqui dá para sair o dano físico é alto mas não suficiente nossa MKB agora na TA também coitado do God o talismã de evasão dele talismã de evasão ultra útil então a G caminhando para ganhar um jogo para não deixar essa série ser um atropelo da VP para conseguir manter o controle desse jogo próximo jogo imagino que na segunda fase rola um ban de Mount Hunter vai entrar por aqui na barraca na frente vai ser estonado multicast consegue matar sai de PKB ligada vira em cima dele cova arrasa refração ainda estão segurando e agora sim vão derrubar finalmente está demorando cova arrasa é eterna mais um ataque sumeio não linkou voltou ninguém para matar incendiar sumeio ainda de pé agora sim conseguem matar tiram a Aegis God PKB ligada por ele ele não artise ligou tentando brigar vai conseguir matar sumeio vai longe atrás do shadowfiend eles estão esperando para reiniciar e o universo no entanto vai para cima batida consegue dar um bom dano e fomos e lindos aparecem matam dois God vai ser o próximo também mais um ataque sumeio continua perseguindo ele não tem blink precisa de alguns hits agora da refração está de volta vai entrar na fonte para matar entrou matou vazou e isso meus caras vai ser o GG dá o byeback o God para tentar matar o sumeio porque ele está divino ele vai dar 10 mil de ouro mas não adianta ele vai conseguir brincar daqui a um segundo ruim né gasta tentando ir embora fissura por trás e o universo meio vai voltar de refração ele vai conseguir matar e isso é o 2 a 1 EG vai ganhar um jogo nessa série ainda não empata continua o jogo atrás eles precisam ganhar mais dois se quiserem levar esse torneio mas isso daqui não vejo a VP virando mais eles não chamaram o GG mas acho que eles estão contando com um erro brutal da EG mesmo assim 65 segundos para voltar ali o God não dá o Simon não vai conseguir segurar isso daqui eles ainda tem fortificação não adianta teria que ser um milagre a FNG já ultou é 50 segundos todo mundo de vida cheia a BPD já curou todo mundo tem ult mas importante tem ult aí no BPD ou seja armadura infinita para todo mundo não dá dano a VP agora é a FNG iniciado morto não consegue fazer nada a Fobos vai ser o próximo o Simon lá atrás também não consegue brigar vai ter que recuar a Fobos consegue pelo menos sair um pouquinho Artee tomando mais ou menos dano disposição de armas também não vai machucar muito eles vão levar aqui em cima agora e fazer mega Silent tentando defender VP precisa de um belo de um milagre uma execução perfeita é uma combinação dos dois aqui é o quão difícil está esse jogo vão conseguir fazer alguma coisa o BPD na frente está confiante multicast duplo não faz muito Fobos cajada da força consegue sair e Universe para o controle e BKBs ligadas conseguem sair pelo menos agora do Encantar Totem vão virar em cima dele e entra o sumeio na Team Fight para cima do Sard para cima da Dural Ranger não vai conseguir matar logo de cara mas Fobos vai cair agora Visage Encantar Totem de novo consegue matar limpa a VP e GG é chamado EG leva uma partida a VP não faz a limpa 2x1 essa série bom tira pelo menos um jogo da equipe da Virtus Pro mostrando que ainda está viva e consegue segurar um pouco a equipe da VP então Bud e Spirit Breaker funcionou para eles parece que a pressão da vaca especial da vaca espacial nossa especial mas é especial também a vaquinha é especial estava forte demais em cima dele sem essas rotações no early game conseguiram segurar um pouco mais o jogo 2x1 para a VP ainda EG consegue uma partida muito bem jogada nesse de passagem vamos ver se isso influencia alguma coisa o draft talvez o Dazzle do PPD o Bounty Hunter do Fear tem muita coisa que foi chata nesse jogo que talvez a VP queira tirar vamos ficar de olho também no lado e First Pick quem que vai escolher dessa vez é a VP na verdade que escolhe se eles vão querer First Pick ou lado então vamos ver como isso influencia em geral mas de qualquer forma vamos para um breve intervalo e já voltamos com o jogo número 4 dessa grande final da The Summit 4 até mais